Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora eu catucando sua xoxota E você gritando piranha Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota eu machuco sua xoxota Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota eu se machuco sua xoxota Toma Karen, toma 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 Deixa ela à vontade, deixa ela sentar Quando ela vê o MC ela quer sentar, 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 sentar no microfone Ela quer sentar, 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 sentar no microfone Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum eu só quero empurrar o saco Porra nenhum eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora eu catucando sua xoxota E você gritando piranha Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota eu machuco sua xoxota Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota eu sim machuca sua xoxota Toma a cara e toma TJ Ursinho que falou Toma a cara e toma 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 Toma, 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 toma Deixa ela à vontade, deixa ela se atar Deixa ela à vontade, deixa ela se atar Quando ela vê o MC, ela quer sentar, 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 sentar no microfone Ela quer sentar, 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 sentar no microfone 3, 2, 1, 4, 1, 6, 1 e sim, vamos lá E aí Anal Funk? Pra mim você é o mais pica danado Mordo!